Mais um vídeo geeks, hahaha Galera, sejam bem-vindos aqui ao último episódio de A Maldição do Villager Família Finalmente a série que teve um fim, teve um começo, teve um fim Agora eu tô fazendo assim, tá, games? Caso você não tenha percebido, são vários minisséries de mapas de Minecraft Com, é claro, a minha narração e a minha gameplay aqui Eu espero que vocês estejam gostando dessa série Desde já, obrigado pra você que acompanhou todos os episódios Foi muito legal gravar esse mapa Mas não acabamos ainda, tá? Então, vamos continuar aqui Ó, no último episódio, nós tivemos que abrir o elevador Ele está fechado, então tivemos que enfrentar todos os villagers do mal Aqueles villagers mutantes estranhões lá, com aquela cara assustadora E tivemos que passar por eles invisível, de modo stealth Como se fosse o jogo do Batman E feito isso, nós encontramos então a sala da alavanca A sala de engrenagens Desbloqueamos a engrenagem E ela então desbloqueou para nós o elevador Que nos levou aqui para o sótão E agora, como vocês devem imaginar É o último episódio A única forma de fugir desse lugar Pelo menos é o que dizem, ok? Então galera, se você quiser Vem comigo, se prepara aí Se você gostou desse mapa desde já Já dê seu joinha, mano Nos últimos episódios Prometo ser grandioso Então, galera Aperta o cinto Se prepara Vem comigo E... Vamos nessa Estamos aqui agora no sótão, ok? Ó Ahn... Ok Capítulo 5 Mate o villager estranho É, então vamos ter que matar o villager possuído, família O que temos aqui? Como é que é? I'm Victor Bebal I'm Victor Bebal Eu sou o Victor Bebal Gente, não sei o que está acontecendo aqui Codex 9 Como é que é? O Beber Moth e o Heer O'Brien fizeram um conveniente Não, uma mistura Porque ele amava ele mesmo O que? Victor era fraco Bebal é a vingança de Beber Moth E Beber Moth é um monstro Ahn... Bebal fez pactos demoníacos incontáveis E vendeu só sua alma Pera O nome então dele era Victor Nas montanhas você escuta choros de uma grande multidão Você escuta o movimento das bestas, aberrações Que estão, é... Arranhando Ahn... Tudo está preparado, o seu exército Suas tropas estão preparadas para o combate E o líder está muito bravo E então, você vai enviar tropas para o comando E... Acabou? Ahn... No local mais longe e mais fresco que você encontra Um villager estranho Victor Batiste Nasceu no amontoado de lama O que? E... Waste lamps Of stall that his mother... Ah tá, que a sua mãe estava construindo Uma jovem mulher de 25 anos Que deixou Sua criança para morrer Pelas ocasiões A mulher decidiu Que a criatura Que a criatura devia morrer E ser desperdiçada O bebê estava chorando Traído pela sua presença E a sua mãe Foi presa Tentando se livrar dos crimes que cometeu Victor Então passou a sua infância No orfanato Eita nóis Com uma criança de abuso psicológico Ele teve as habilidades treinadas por animais Um dia foi tratado como... Foi coroado? Como... Ah tá, foi nomeado como abusivo pela sua professora Sobretudo As suas habilidades para matemática e ciência Assumiram que ele era um ótimo e prestigiado aluno Obentendo então reconhecimento pelo seu trabalho Quando ele tinha 30 anos Ele perdeu essa família durante um saqueio de uma vila Forçado a descarregar o estudo emocional E começar o seu tratamento psicológico Ele desenvolveu distúrbios e conflitos E identidade Ele nunca imaginou que... Eu nunca imaginei que aquele Victor Se tornaria a pessoa mais abominável de todos os tempos Dr. Pills A grande verdade é que eu não estou pronto para te contar Como é que é? A grande verdade é que eu não estou pronto para te contar Que tudo onde eu vou Bebol sempre vai comigo Eu não posso agir comigo mesmo Quando ele precisa descansar Pegando tempo para escrever e me esconder esses livros Barry Moth Is One Step Está um passo atrás de me conhecer De conhecer o meu plano De erradicar a sua existência Eu não acho que contenha... Eu não acho que eu tenha muito mais tempo Ele é mais poderoso que eu Eu sou o Bebol Bear Moth Gente do céu Então o Victor Fez um pacto com o Herobrine Porque ele amava ele E acabou que o Bebol Bear Moth É essa figura misturada de Herobrine com o Victor Gente do céu Ou seja É um negócio de doido isso aqui Calma a porta estava aberta Galera Está falando que eu tenho que destruir ele agora Então vamos Ele está ali Victor... Eu não falei nada Eu conheço você O que? Doutor Victor? Você tem que pará-lo Pará-lo quem? Ele está ficando mais forte a cada dia Ai Doutor Victor O que está acontecendo? Você tem que me ouvir Muito cuidadosamente Antes que ele volte Eu posso confiar em você? Não por muito tempo Escute Eu secretamente fiz um veneno E está escondido Na sala onde nós estamos Você falou veneno? Se eu beber Bebol Estará morto desse mundo Sobretudo Se em outros casos Uma terrível guerra vai começar Meu Deus do céu Nós não temos tempo Ai meu Deus Cadê? Que? Como é que eu faço É parkour isso aqui agora? Está de brincadeira Bebol Ele já virou O que você fez com o Victor? Ai deu ruim Pegar a espada já Nada Eu só botei ele para dormir Você está atrasado Não Por favor Muito em breve Vou controlar o meu terrível exército De poder Descomunal E mandar em tudo Ok Isso não parece legal Bebol Agora Sobre a poção Sobre o veneno Traga Traga até mim Quê? Você não me assusta Assusta sim Eu devo dizer que estou impressionado A sua paixão A sua juventude Você é exatamente o que eu estava procurando Ah não Ele não vai tentar me possuir Nessa desgraça Alô? Vamos direto ao ponto Ok Onde está a poção O veneno Leve a poção com você Você sabe que eu não vou te entregar isso É claro que você não vai É meu Jack in High do negócio Isso vai ser mais Interessante Corre Corre Só corre Por que você está fazendo isso? Para mudar o mundo Você deve fazer grandes sacrifícios Eu não vou me sacrificar por você Sua desgraça humana Só as pessoas mostraram Que são gananciosas E cruel Pretendem Só se preocupar consigo mesmas São invejosas Eles tiraram tudo Que o Victor amava O quê? E por essa E por essa Causa Eu nasci da raiva E da vingança Agora Eu vou destruir tudo Do que você ama Eu não fiz nada, amigo O quê? Gás? Como assim gás? Opa Cadê? Onde é que eu estou? Ai meu Deus do céu Você está aqui E eu tenho que ir aonde? My Burp Victor Não vá Não há nada aqui Bom Claramente eu tenho que ir ali, né? Ai Tá bom Vambora, vai Ai Pelo amor de Deus Sai fora Sai fora Sai fora Demônio Vou dar uma volta aqui Pera aí Claramente eu tinha que vir pra cá, né? Mas deu ruim, né? Deu ruim, né? Tá bom Socorro 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 Onde eu tenho que ir, família? Gente Não Sai, família Ah não Não é possível isso Oi Inferno Pelo que eu estou sem comida Eu estou sem nada, cara O que eu tenho que fazer, família? A bússola está falando para eu vir pra cá Mas não tem nada aqui Não há nada aqui Ah Bebol Me deixa em paz, vai Quer saber? Ah pro inferno, vai Ah pro inferno Moleque do inferno Não consegui, Geeks Não consegui, família Não sei o que eu tenho que fazer agora Agora eu vou morrer Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer Game over Ok, então eu não consegui fazer, né? Vamos tentar de novo, então, Geeks Mano Foi difícil esse mapa aqui falar pra vocês Pera Era esse o fim? Não Tá brincando Não é possível E será que eu não consegui me salvar? Que? Não, não é possível que esse era o fim Não, não consigo aceitar um negócio desse Era esse o fim mesmo? Será se? Cara, tá subindo Será que esse era o final ruim? Talvez se fosse o final ruim, né? Geeks Não, não gostei não Família, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar rolar esses créditos Mas eu amanhã eu vou trazer o outro vídeo Talvez com uma nova versão Mas caso eu não consiga terminar Muito obrigado pra você Que assistiu esse vídeo Que você gostou dessa série, tá? Esse aqui é o primeiro final Vou tentar fazer o outro final Porque eu não consigo acreditar que esse era o erro Que tipo, que esse era o fim das coisas impossível E, mano Obrigado pela sua companhia Se você gostou desse vídeo, já sabe Deixa aí embaixo seu joinha Se você incentiva séries assim, minisséries, já sabe Comenta aí embaixo Vamos trazer muito mais E eu espero de coração que vocês tenham gostado, mano De verdade Porque eu me diverti demais Querendo ou não Eu me diverti Então eu só tô remontado com esse final Então, manos É isso Muito obrigado pela sua companhia A gente se vê na próxima Beijão Até amanhã Valeu E fui Tchau Tchau